Linda paisagem Pontal da Barra Aqui é, indo pescar Chegando agora na Pontal da Barra Olha ali vai lá na frente É só rodo Bela paisagem Vamos acelerar aqui um pouquinho Para chegar perto do Val Chamadeira Olha o caminhão E lá vem a ladeira Bela paisagem aí É só rodo Hehe